Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo diferente, tipo um vlog, né? Eu não sou muito boa para fazer vlog, né? Porque quando eu começo o trabalho, quando eu ver eu já terminei, mas eu vou tentar fazer aqui para vocês, tá bom? Então, os materiais que a gente vai estar utilizando para esse vlog é esse barroco aqui, a cor é 9536, esse laranja aqui que eu não tenho mais o rótulo, tá? E esse aqui, número 8, que é azul índico, tá? Eu vou estar usando ele no número 8, tá bom? Vou estar usando essa agulha de número 4, você use aí a que você está acostumada a usar, essa tesoura aqui para os nossos arremates. E aí, conforme eu for fazendo, eu vou vir aqui mostrando para vocês, né? Como eu já expliquei, não sou muito boa com essas coisas, mas eu vou tentar aí dar o meu melhor para que vocês venham estar gostando aí do que eu vou estar vindo aqui mostrar para vocês, tá? O que a gente vai estar fazendo ao longo desse trabalho? Eu vou vir aqui, tá trazendo para vocês uns detalhes aí, né? Da melhor maneira possível para que vocês estejam vendo como que vai ficar aí o nosso trabalho. Então, daqui a pouco eu volto com mais uma parte aqui para estar mostrando para vocês. Então, pessoal, voltei aqui com vocês, olha aqui o que que eu fiz. Eu fiz três square desse aqui, ó. Esses square simplesinho aí, facinho de fazer. Então, eu fiz 13, já passei a cor verde aqui neles, tá? E aí, conforme eu for fazendo, eu vou estar trazendo aqui para você estar acompanhando aí, ó, tá? Então, fiz aqui, ó, duas carreiras dessa cor e uma do verde aqui, tá? Então, é isso. Eu vou fazer mais uma parte aqui e conforme eu for fazendo, eu vou tentar aqui, tá trazendo para vocês, tá? Acompanhando aí o nosso trabalho, tá bom? Então, até daqui a pouco. Olá, pessoal! Voltei aqui com vocês, ó. Já emendei um pedaço, ó. Eu já emendei seis, seis, seis square desse aqui, ó. Fiz aqui, ó. Uma, duas, três carreiras para poder estar emendando, tá? Então, já fiz essa tira aqui, ó. Uma parte já tá pronta. Ó, eu quero que vocês adivinhem o que que eu tô fazendo. Vocês vão descobrir no final do vídeo o que que vai sair daqui, pessoal. E aproveite, eu já peço para vocês que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, deixa o joinha, que é muito importante, tá bom? E quem é novo, quem tá chegando por aí, agora não se esquece de se inscrever, de deixar o like, também acionar lá o sininho em todas, para que toda vez que eu postar alguma novidade aqui no canal, vocês estarem logo recebendo as notificações, tá bom? Então, eu já emendei esse bom pedaço aqui, ó. Já emendei seis, tá? Aqui, ó. E aí, eu vou emendar mais um, mais seis, tá? Vou emendar seis de um lado, seis do outro. E depois, vocês vão descobrir o que que a gente vai fazer, o que que vai sair daqui, tá bom? Então, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando aqui para vocês, tentando mostrar da melhor maneira possível, tá bom? Para que vocês fiquem, para que vocês saibam o que que eu vou fazer. Mas, por enquanto, vocês vão ficar aí na curiosidade, tá bom? Até já! Olá, pessoal! Olha eu aqui, olha como é que tá ficando aqui o nosso tapete. Direita aqui, ó. Já emendei tudo, 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 tudo. Por aqui, vocês já vão saber, ó, 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 mais ou menos o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazendo, já? Olha, 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 olha. Mostrando aqui devagar para vocês. Acho que agora vocês já sabem o que que eu tô arrumando aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, aqui está formada a nossa base do nosso tapete, ó. Aqui você já tem uma noção do que que eu tô fazendo, o que que eu tô aprontando aqui, ó. Então, aqui, ó, ó, vou mostrar melhor para vocês, ó. Tudo emendado. Ó, eu fiz aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6, contando com esse aqui do canto e 5. Aí, você tira esse, aí ficou com 5 de um lado e 5 do outro. Eu achei que ia ficar 6 de um lado e 6 do outro, mas não. Ficou com 5 de um lado e 5 do outro. Se eu colocasse 6, ia ficar muito grande. E como eu ainda vou trabalhar em toda a volta dele, então, ele não ia dar onde eu quero botar ele, tá? Depois vocês vão ver aonde é que eu vou botar, mas eu acho que vocês já têm uma noção agora, depois de eu mostrar ele inteirinho para vocês, de onde é que ele vai ficar, certo? Ó, ó, ó. Então, acabou o mistério, né? Por aqui, vocês já imaginam o que que vai ser. Ok? Então, eu vou continuar aqui e depois eu volto com vocês para mostrar como que tá ficando. Vou fazer mais umas carreiras aqui, né? E depois eu volto com vocês para estar mostrando como que tá ficando o nosso tapete, tá? Ó. Então, eu gostei bastante dessas combinações de cores, ó. Achei que ficou bem legal. Então, é isso. E até daqui a pouco. Olá, pessoal. Voltei aqui com vocês para estar mostrando o resultado do nosso tapete, ó. Ele ficou de um canto aqui, ó. Desse canto aqui até ali, ó. Até ali o final. Ele ficou com 1,27m, tá? Por 47 de largura. Isso de um lado, ó. De um canto até esse. E ainda tem aquela parte lá, ó. Tá vendo? Então, essa parte, só essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem... Ó, eu vou mostrar para vocês aqui quanto. Eu vou falar para vocês quanto que ela tem. Só essa parte aqui, ó. Que encosta aqui na pedra. Ficou com 98cm, tá? Ó, eu não fiz até encostar ali na parede. Mas eu pretendo fazer o próximo até encostar na parede. Por que que eu não fiz até ali mais próximo da parede? Porque o barbante que eu tinha não ia dar. Foi por isso. Entendeu? Era pouco o barbante que eu tinha. Não dava para fazer até encostar ali na parede, ó. Ficou próximo, mas não encostou. Tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro. Ó, mesma quantidade que eu fiz de carreira de um lado, eu fiz do outro, ó. Então, não deu... Ixi, apareceu meu pé aí. Não deu para... Não deu para encostar na parede, tá? Foi só por isso que eu não encostei ele na parede, tá? Ó, que o barbante era pouco. Então, eu tinha feito essa tampa aqui, ó. Lembram que eu fiz essa tampa aqui, ó. Que é daquele caminho de mesa maravilha que eu fiz a tampa do vaso, ó. Então, para ficar na mesma cor, eu resolvi fazer esse aqui. Para ficar na mesma cor e eu fazia aí um joguinho. Eu queria ter feito outro tapete para colocar ali perto da pia, mas o barbante não dava. Infelizmente, ainda consegui... Ainda fiz até os square e tudo, mas o barbante não dá para fazer o outro tapete. Ó. Só se eu fizer de outra cor, mas aí vai ficar estranho, né? Então, é isso, pessoal. A finalização do nosso vídeo foi esse, tá bom? Eu só apareci aqui para mostrar para vocês. Eu vou falar uma coisa aqui bem aqui para vocês, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ó, ó. Veio até aqui, né? Então, para ficar maior, eu fiz umas carreiras. Eu fiz... Foi dez carreiras, ó. Tá vendo aqui? Aqui parou... Aonde parou aqui o leque. Então, eu fiz daqui para lá. Eu já fiz as... Foi dez carreiras que eu fiz para poder ficar um pouco maior. Que eu achei que o barbante não ia dar. E aí, eu fiz só até aqui. E aí, depois eu vi que tinha barbante. Eu fiz de um lado, depois fiz do outro. E não deu para fazer um pouco mais. Eu queria ter feito um pouco mais. Mas, porém, o barbante não deu, certo? Porque eu tinha um cone de um quilo e mais um pouquinho. Porém, esse barbante aqui é o número oito, tá, pessoal? Então, como é o número oito, ele pesa mais e rede menos, tá? Então, ele é o número oito. Ele fica mais pesado e rede menos. Então, é isso, tá bom? Eu só passei aqui para mostrar para vocês o resultado. Eu vou fazer outro, tá? Vou estar fazendo outro. Já que o meu banheiro é desse formato, boxe. Eu vou estar fazendo outro tapete desse aqui para mim usar. O meu uso. Eu queria botar um aqui na minha pia, ó. Tá vendo? Mas aí, o próximo que eu fizer, eu creio que já vou fazer um jogo completo. Vou fazer um ali também para colocar na pia. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse, certo? Eu vou ficando por aqui. Convido a vocês, ainda que não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Se comente aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho que vocês venham estar se inspirando aí. Se você tem boxe nesse formato. Vocês estejam se inspirando aí para estar fazendo também para o banheiro de vocês, tá? Porque esse aqui eu estou fazendo para mim. E vou fazer outro aí. Tem um, acho que é um barbante cinza que eu tenho. Aí eu vou fazer outro. Vou ver como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer no mesmo modelo, no mesmo formato. Eu optei por esse square aqui, porque não fica com flor. Ele fica rasteiro. E não fica ali, é... Para a gente não tropeçar, sabe? Para a pessoa não tropeçar quando sair do banheiro. Por isso que eu optei pelo square e não pela flor, tá? Eu achei melhor fazer assim para não ficar aquela flor em alto relevo. Por isso que eu optei pelo square. Mas aí vocês fazem como vocês acharem melhor para vocês. Tá? Eu vou ficando por aqui. Deixe seu joinha. Comente. E... Se você souber de alguém que vai gostar desse vídeo. Divulgue ele aí. Compartilhe aí com pessoas que gostam de crochê. Esse bico aqui de acabamento. Eu também fiz um bico bem simplesinho. Meu plano era fazer outro bico. Mas porém, como eu já falei, o barbante era pouco. Não dava para fazer o bico que eu gostaria. Por isso eu fiz esse bico bem simplesinho. Inclusive, o da tampa do vaso também é igual. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui o da tampa do vaso também é, ó. Esse bicozinho bem simples. Aí por isso que eu optei pelo do tapete também. Além do barbante não dar. Eu fiz desse modelinho aí para ficar igual o da tampa do vaso. Tá bom, pessoal? É isso. Eu espero que vocês gostem. E até o nosso próximo vídeo.